Você viu o jeito que você pega ela aí, né? Não, agora deixa eu segurar pra cá, então. É o contrário, peraí. Agora pode enfiar a mão aí nessa aqui, né? Não, segura, isso. Você enfia a mão nessa aqui e eu seguro essa aqui. Eu seguro essa aqui. Isso, isso. Agente Miluti. É. Leandro Miluti, a guerra. Não, é. Não, que pariu. Mas tá arrumando uma vez de ouro pra você. Essa blusa aqui é um artesanato feito aqui em pilhas do rio, e ela é todinha de cobre, pesa 6 quilos. Vindo pra cá, sim. Aí, agora ficou bom pra ver ela. Olha, o artesanato dela não é impecável. Pesado aí? Pesado, muito pesado. Legal. Não, nada. É, não. É uma blusa muito doida, hein? É, não. Manequim direto de Manaus. E aí, você... É. E aí, eu... Não, nada. Não. É. O que é necessário para repetir, doutor, concorda.